O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em afragante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus. E para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse Quem tem entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho da mulher adúltera Aqui nós temos um quadro da hipocrisia dos fariseus. Ela foi surpreendida em adultério. E a lei manda apedrejar tanto o homem como a mulher. Mas trouxeram só a mulher por quê? Está tudo combinado, né? Tudo combinado. Então vejam que hipocrisia. Cadê o homem? Cadê o homem? Deixaram fugir? Interesse pela lei? Não. A lei manda apedrejar os dois. Então vejam a hipocrisia. Mas Jesus desmascara essa hipocrisia. Começa a escrever no chão. O que Jesus estava escrevendo no chão? Evangelho não fala. Evangelho é discreto. Mas nós sabemos por outras fontes que Jesus estava escrevendo os pecados deles, dos fariseus, no chão. Escrevia no chão o nome de um fariseu. Levi, Raquel. O Levi olhava. Levi sou eu. Raquel, a minha amante. Pinicava. Ia embora. Um outro olhava lá no chão. Estava escrito Jacó, Suzana. Jacó sou eu. Suzana, a minha amante. Ia embora. Ezequias, Tara. Ezequias sou eu. Tara, a minha amante. Ia embora. Olhava. Eli, Mara. Eli sou eu. Mara, a minha amante. Ia embora. Então vejam o que Jesus estava escrevendo no chão. A hipocrisia. Ele desmascara a hipocrisia dos fariseus. Como é que ele sabia? Deus, né? Deus sabe tudo. Então vejam. Jesus escreveu uma única vez. Como diz a Bíblia. Escreveu no chão. Para os transiuntos passarem, apagarem. Escreveu os pecados no chão. Os pecados Deus escreve no chão. O vento vem e apaga. Os pés dos transiuntos vêm e apagam. A única vez que Jesus escreveu. Como diz a Bíblia. Claro que ele escreveu outras vezes. Sabemos. Escrevia cartas para Nossa Senhora. Nossa Senhora mandava cartas para ele. Então cartas trocadas entre Jesus e Nossa Senhora. Mas a única vez. Jesus era comedido. Não escrevia muito não. Mas. Agora está escrevendo. Ele convida o céu inteiro. Para escrever com ele. E mandar os recados para nós. Nunca o céu escreveu tanto. Nunca o céu escreveu tantas mensagens como agora. Quem é que escreve? Basta ver esse livro, né? 3.400 mensagens. O céu todo é convidado a escrever suas mensagens. Nossa Senhora. São José. Patriarcas antigos. Os apóstolos. Os anjos. Santos da igreja católica. Escrevem. Manda os seus recados. O céu agora não está mudo. Fala. Escreve. Escreve. Então vamos examinar um pouquinho esse livro. Vale a pena. Livro. Palavra Viva de Deus. Com suas mensagens. Começou em 1994. Percebemos logo. Que há uma insistência. Em pontos fundamentais. Mas. Insistências bastante diversificadas. E nós encontramos no livro. Tipos bem diferentes de mensagem. Primeiro. Mensagens pacíficas. Que todo mundo pode aceitar. Qualquer cristão. Fala da missa. Fala da oração. Fala dos sacramentos. Fala da caridade. Fala dos dez mandamentos. Ninguém pode dizer nada. Mensagens pacíficas. Para todos os cristãos. Mas mensagens também que incomodam. Quando fala das vestes adequadas. Vestes femininas para as mulheres. Masculinas para os homens. O uso de bermudas. O uso do véu na igreja para as mulheres. Incomoda muita gente. E até gente piedosa. Incomoda. Não quero saber disso. Não quero saber disso. E há mensagens que condenam usos aceitos em quase todas as igrejas do mundo. Comunhão na mão. Em vez da boca. Padre de costas para o altar. Altarmor fora do centro da igreja. Mensagens condenadas. Lá de cima no céu. Também mensagens polêmicas. A respeito do Papa. Nós sabemos que o último Papa foi João Paulo II. Isso declarou Nossa Senhora em Garabondal. Para Conchita. Quando morreu o Papa João XXIII. Nossa Senhora falou agora. Só mais três Papas. De fato vieram só mais três Papas. Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. E é uma mensagem polêmica. Mensagem bastante difícil de aceitar. E fala também que esse que vem aí é um demolidor. Que vem trazer uma cartilha herética para mudar os rumos da igreja. E as mensagens desafiadoras desafiam também a nós. Essa mensagem fala que o Senhor Bento é um profeta. Maior escritor das coisas de Deus. Prepara a segunda vinda. Pode ser chamado de Pedro II e de Papa. Ele não precisou de conclave. Primeiro, conclave foi feito por Jesus Cristo. Aliás, nem foi feito conclave. Foi feito uma nomeação direta por Jesus Cristo. E o primeiro e o último. Jesus está acima do direito canônico. Então, uma mensagem desafiadora. Aceitar o profeta como um líder que pode ser considerado o Papa, chefe da igreja. Mas nós temos aqui também um livro. Um hino, podemos dizer, a Taquara. Taquara, constantemente aparece o nome de Taquara. E Taquara, onde é que fica Taquara? Pergunta por aí. Nenhum professor de geografia sabe, né? Santa Catarina, aqui. O livro é um desafio por causa desse elogio contínuo a Taquara. Fala aqui em Taquara, aqui em Taquara. E o que fala de Taquara? Sobre a terra, existem muitos lugares sagrados. Mas não como este aqui em Taquara. Olha que elogio para este lugar. Um dos maiores pontos de referência está aqui, no Brasil, em Santa Catarina, Taquara. Olha que elogio. Aqui está o porta-voz para anunciar ao mundo a segunda vinda de Cristo. O céu todo veio visitar aqui contigo. Quando as luzes se apagarem, aqui ela ficará acesa. Porque se trata do ponto mais luminoso da face da terra. E outras mensagens, sempre falando de Taquara. Se todos soubessem o valor que aqui se encontra, não iriam mais a Jerusalém, nem a Roma, mas viriam para cá. Aqui é um lugar sagrado. Diz-se o maior profeta dos últimos tempos. A minha assinatura e o meu rosto. A minha assinatura e o meu rosto. Todo mundo pode verificar. Sacrário no centro. Aqui ficará, permanecerá até o momento final. Jamais algum membro da Igreja Católica poderá proibir este trabalho. Aqui está a maior prova do meu amor. Meu nome e minha santa face. Então vejam os elogios a este lugar. E os elogios também às pessoas que acompanham este movimento. Nosso grupo. Elogio que nunca aconteceu na história da Igreja. Quem estiver junto contigo, o profeta, todos serão meus. Podem considerar já a sua canonização para viver eternamente. Dispensam advogado do diabo. Dispensam aqueles requisitos do processo. Não precisa de nada. Jesus está acima da lei. Jesus é o direito canônico. Como ele fala no livro. Eu sou o direito canônico. Posso escolher o primeiro papa sem conclave. E o último sem conclave. Diretamente. E outra palavra de Jesus. Falando de Itacoaras. A bomba atômica pode acabar com muitos países. Menos esse país onde moras. Onde minha mãe é venerada por milhares de brasileiros. Eu quero que a terra de Santa Cruz continue intacta. Então vejam os elogios para o nosso grupo. Os elogios para o livro. Os elogios para Itacoaras. Também uma profecia. Uma profecia que consola a gente. Mais tarde um pouco. Os teólogos vão descobrir que o livro. A palavra viva de Deus. É o único. E tem várias assinaturas do céu. Os teólogos vão descobrir. Até agora não descobriram. Muita gente lê. Lê. Mas debochando. Deixa para lá. Montoeira de palavra. Mas. Eles vão descobrir. E outra profecia. Também consoladora para nós. Tão logo. Toda a humanidade vai ver. Que Pedro II está no Brasil. Estão procurando por aí, né? Pedro II está no Brasil. Toda a humanidade vai ver. Passará então o povo escolhido. A vir até Itacoaras. Para te reconhecer, irmão. Esse processo se dará quando o livrão. São José que fala. Chama esse livro de livrão. De fato é livrão. Por isso ele está apoiado aí. Por aí eu não senti tanto peso, né? Então. Esse processo se dará quando o livrão. For descoberto por um. Que não mais acredita. Por aquilo que se passa lá em Roma. Seguramente esse processo. Irá dar força pelo mundo inteiro. Que Jesus foi quem escolheu Pedro II. Então. Uma promessa. Toda a humanidade vai ver. Quem é Pedro II. Está aqui em Itacoaras. E vai reconhecer o livrão. O livrão. Palavra. Meio humorística. De São José. Se dizendo ao profeta. Filhinho. Eleito foste. Não precisa te preocupar. A corte celestial. Que vai te guiar diante dos homens. Mulheres e crianças. Para um lugar. E o lugar é este. Já escolhido por Deus e por mim. Nossa Senhora que fala. Quando me deu este privilégio. De saber. O lugar. Que reservou. Para a vinda gloriosa dele. Itacoaras. Quando começar a receber os sinais. Daqui de cima. Não haverá mais dúvida. Do povo escolhido. Com clave. Se fez aqui. E não. Pelos que se dizem servidores de Cristo. Veja. Que Nossa Senhora dá a entender. A reunião. Do juízo universal. Se dará aqui. Não precisa se preocupar. O lugar é este. Escolhido por Deus e por mim. Quando me deu este privilégio. De saber o lugar. Que reservou. Para a sua vinda gloriosa. Taquaras. Quando começaram a receber os sinais lá de cima. Quer dizer. O céu vai mandar seus sinais. O céu não fica mudo. Jesus escreveu no chão. Mas agora está escrevendo diretamente lá de cima. Convida todos os anjos santos. Para escrever junto com ele. Quando o céu começa a falar. Nós vamos ficar mudos. O mundo inteiro vai ficar mudo. Então vejam. São mensagens. Às vezes desafiadoras. São mensagens. Que desafiam mesmo. A nossa fé. A nossa inteligência. Mas. E a nossa coragem. Mas são mensagens. Que mostram a autenticidade do livro. É impossível dizer tudo isso. Na nossa cabeça. Então não precisamos ter medo. Não precisamos ter preocupação. Deus saberá mostrar. E Deus saberá provar. Aqui se fala continuamente. Sinais virão lá de cima. Sinais de Deus. Quando Deus dá um sinal. Nós calamos a boca. O mundo todo fecha a boca. Como fez com os fariseus hoje. Um simples traço no chão. Duas palavras. Sara e Jacó. Foi embora. Com duas palavras. Jesus tapa a boca de todo mundo. É o que Deus vai fazer. Quando apresentar os seus sinais. Então vamos esperar os sinais de Deus. Não precisamos nos preocupar. Não precisamos espernear. Não precisamos ficar aí perturbados. O céu sabe falar. Na hora certa. Vai falar para todo mundo. E para nós. Amém.